Olá, heróis e heróis! Eu sou o Paulo Hunter e esse é o canal Super Hero! Jovens Titãs! Jovens Titãs é uma série animada norte-americana produzida pela Warrior Bros. O desenho chegou ao Cartoon Network americano no dia 3 de maio de 2002, mas só chegou aqui no Brasil no ano de 2004. Esse desenho com certeza fez parte da infância de muita galera por aí, principalmente de quem assistiu os desenhos que passavam de manhã no SBT, não é verdade? Então como uma forma de homenagem ao desenho e pra galera que curtia assistir curiosidades sobre a série animada Jovens Titãs. Essa música original da abertura que vocês acabaram de assistir era cantada pela dupla Pump e Amy Umi. Sim, galera! A dupla de rock que tinha seu próprio desenho animado, que também passava nas manhãs do SBT. Existem duas versões da música, uma em japonês e outra em inglês. E existia uma espécie de easter egg entre elas. A versão em inglês era a mais rara de aparecer na abertura, pois ela só era colocada quando o episódio fosse um pouco mais sério, como por exemplo um dos episódios Nunca Mais e Todo Cão Tem O Seu Dia. O grandioso quadrinista Marvin Wolfman, que fez vários quadrinhos do Jovens Titãs na BC Comics, ele contribuiu também para a série roteirizando dois episódios, que eram No Fundo do Mar e Os Titãs da Costa Leste. A segunda temporada do Jovens Titãs foi quase toda baseada na série The New Teen Titãs, no arco Contrato de Judas, que foi feito por Jorge Pérez e Marvin Wolfman. Heidel Waltz é a voz original de Estelar, e ela também é a dubladora da Princesa Jujuba de Hora da Aventura. Na década de 80, a DC já tinha resolvido fazer uma série do Jovens Titãs, só que os direitos do Robin e do Batman estavam nas mãos de outras produtores, e como o Robin é um dos membros fundadores do Jovens Titãs, eles preferiam deixar pra lá. Os produtores não queriam o uniforme original do Robin, aquela coisa de cueca verde, camisetinha vermelha, não estava no esquema deles não. Eles queriam deixar algo mais parecido com o Robin vermelho, porém eles mantiveram as cores, a camisetinha, e só trocou a cueca por uma calça bem mais decente. A única mãe que aparece na série é a mãe da Ravena. Mais e menos foram personagens criados especialmente pras séries, eles não existiam antes do universo DC. Robin só não apareceu em dois episódios durante toda a série. Segundo os produtores, Robin tem 1,62m de altura, a Ravena tem a mesma altura que ele, a Estelar é um pouco maior, tem 1,68m, o Mutano é o mais baixinho de todos, que tem 1,51m, e o Cyborg, que era o mais alto na série, tinha 1,73m. Robin aparece somente duas vezes sem sua máscara, e uma delas foi no filme de Jovens Titãs Missão Tóquio. Uma coisa que provavelmente vocês nunca devem ter reparado é que a Estelar não tem umbigo nessa série. Ravena é o único personagem que tem seu aniversário comemorado na série. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários quais curiosidades vocês já sabiam. Se você gostou do vídeo, joinha pra gente, Silvia. Não esqueça do like, galera, porque o like é muito importante pra gente, ele ajuda a divulgar o vídeo no YouTube. Se quiser conversar comigo, eu só me adicionar no meu perfil pessoal do Facebook, e me chamar lá no chat que a gente troca uma ideia bem bacana, beleza? Siga-nos em todas as nossas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!